A CIDADE NO BRASIL 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 O GOLPE foi uma coisa horrível Porque o Brasil passava por um momento muito interessante O Brasil vivia um momento de grande ascensão popular Então, ela desde 1967 Esta pequena mulher Ela meio figura no pensamento de uma boa parte da juventude Que se interessava por artes E particularmente por teatro Embora ela fosse no primeiro momento Simpatizante da VPR E depois se tornou uma militante Integralmente da VPR A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.